Eu ando pelo mundo Um calo, uma casca, uma cápsula protetora Ah, eu quero chegar antes Pra sinalizar o estar de cada coisa Filtrar seus graus Eu ando pelo mundo divertindo gente Chorando ao telefone E vendo doer a fome Dos meninos que tem fome Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem ela, quem ela Eu vejo tudo enquadrado Remoto, controle Eu ando pelo mundo E os automóveis correm para quem? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados De um lado eu gosto de opostos Exponho o meu modo, me mostro Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem ela, quem ela Eu vejo tudo enquadrado Remoto, controle Eu ando pelo mundo Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela janela do carro, pela tela, pela janela Pela, quem ela, quem ela Eu vejo tudo enquadrado Remoto, controle Eu ando pelo mundo E meus amigos, cadê? Minha alegria Minha alegria, meu cansaço Meu cansaço, meu amor Ah, 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 ah O deserto que atravessei Ninguém me viu passar Correndo o sol Nem pude ver O tempo é maior Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto Onde te encontrei Você me viu passar Correndo o sol Nem pude ver O tempo é maior Olhei pra mim Me vi assim Tão longe de chegar Onde você não está No silêncio uma catedral Um tempo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei vai ter que existir Vai existir nosso lugar Solidão Quem pode evitar Te encontro enfim Meu coração É circular Sonha em deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz como Voltando Se eu disser Foi por amor Não vou mentir Não vou mentir pra mim Se eu disser Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar Hoje eu sonhei que ela voltava E vinha muito mais E vinha muito mais que linda A meia luz me acordava Cheirando a flor de tangerina Eu lhe olhava e mergulhava No seu olhar de onça menina Que docemente me afogava Em suas águas cristalinas Eu lhe olhava e mergulhava No seu olhar de onça menina Que docemente me afogava Em suas águas cristalinas Em suas águas Depois sonhei que ela voltava E vinha muito mais que linda A meia luz me afogava A meia luz me afagava A sua pele era tão fina Quando acordei meu bem chegava Seria onça ou menina Chegando assim de madrugada Cheirando a flor de tangerina Quando acordei meu bem chegava Seria onça ou menina Chegando assim de madrugada Cheirando a flor de tangerina Cheirando a flor Depois sonhei que ela voltava E vinha muito mais que linda A meia luz me afagava A sua pele era tão fina Quando acordei meu bem chegava Seria onça ou menina Chegando assim de madrugada Cheirando a flor de tangerina Quando acordei meu bem chegava Seria onça ou menina Chegando assim de madrugada Chegando a flor de tangerina Chegando a flor de tangerina Chegando a flor Chegando a flor de tangerina 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 É saber se sentir no infinito Um universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado Em outros corações Assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o teu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo Pra ter sempre mais Porque quando menos se espera A vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Segura teu filho no colo Sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Se você também finish bala arbeura coverage Lá iá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá ... Lá iá, lá iá, lá iá ... Lá iá, lá iá, lá iá, lá iá ... Quando não tinha nada eu quis Quando tudo era ausência esperei Quando tive frio tremei Quando tive coragem liguei Quando chegou carta abri Quando ouvi prince dancei Quando o olho brilhou entendi Quando criei asas voei Quando me chamo eu vim Quando dei por mim estava aqui Quando lhe achei me perdi Quando vi você me apaixonei Amara, zaya, sonhei Zaya, zaya, ainda tu não Amara, zaya, sonhei Zaya, zaya, ainda tu não Quando não tinha nada eu quis Quando tudo era ausência esperei Quando tive frio tremei Quando tive coragem liguei Quando chegou carta abri Amara, zaya, ainda tu não Amara, zaya, sonhei Zaya, zaya, ainda tu não Amara, zaya, sonhei Zaya, zaya, ainda tu não Amara, zaya, ainda tu não Amara, zaya, ainda tu não Amara, zaya, ainda tu não Não fala nada, deixa tudo assim por mim Eu não me importo se nós não somos bem assim É tudo real nas minhas mentiras Assim não faz mal, assim não me faz mal não Noite e dia se completam, o nosso amor e ódio é eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Eu te recriei, só pro meu prazer Não vem agora com essas insinuações Dos seus defeitos ou de algum erro normal Será que você não é nada que eu penso? Também se não for, não me faz mal Não me faz mal não, noite e dia se completam O nosso amor e ódio é eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Eu te recriei, só pro meu prazer Só pro meu prazer Então vem agora com essas insinuações Eu te recriei, só pro meu prazer Dos seus defeitos ou de algum erro normal Será que você não é nada que eu penso? Também se não for, não me faz mal Não me faz mal não, noite e dia se completam O nosso amor e ódio é eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor É, eu te recriei, só pro meu prazer Só pro meu, só pro meu prazer Só pro meu prazer As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois E fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Porque você não cola em mim Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus segredos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Por que você me esquece e some Se eu me interessar por alguém Se ela de repente me ganhar Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me ama só Não está madura Não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Não estou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus segredos e planos Eu tenho os meus segredos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Por que você me esquece e some Se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganhar Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Fala que me ama só Que é da boca pra fora Fala que me ama só Ou você me engana ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor A gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brincar A gente brincar Com a nossa velha infância Seus olhos Meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés Me abrem um caminho Eu sigo Eu sigo E nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher Quero te encher De beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu Me deito Seus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés Me abrem um caminho Eu sigo Eu sigo E nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim E quando não te vejo Penso em você Desde o amanhecer Até quando eu Me deito Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Meia-noite no meu quarto Ela vai surgir Ouço passos na escada Vejo a porta Um abajo cor de carne E um lençol azul Cortinas de seda No seu corpo nu Menina, veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois E toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando com as paredes Até anoitecer Menina, veneno Você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Meia-noite no meu quarto Meia-noite no meu quarto Ela vai surgir Eu ouço passos na escada Eu vejo a porta abrir Você vem Você vem não sei de onde Eu sei Vem me amar Eu não sei qual o seu nome Mas nem preciso chamar Menina, veneno Você tem um jeito sereno de ser Toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas mancadas Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Oh, yeah Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar Que por você eu largo tudo Vou mendigar Roubar, matar Até as coisas mais banais Pra mim é tudo Ou nunca mais Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Oh, yeah Que por você eu largo tudo Carreira, dinheiro, canudo Até as coisas mais banais Pra mim é tudo Eu sou mesmo exagerado Ou nunca mais Exagerado Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Oh, yeah Jogado aos seus pés Baby, baby Com mil rosas roubadas Exagerado aos seus pés Adoro um amor inventado Quando a gente conversa Contando casos besteiras Tanta coisa em comum Deixando escapar segredos Ah, eu não sei que hora dizer Me dá um medo Ah, eu preciso dizer Que te amo Te ganhar ou perder Sem engano Ah, eu preciso dizer Que te amo Tanto Até o tempo passa arrastado Só pra eu ficar do seu lado Você me chora Dores de outro amor Se abre Se abre E acaba comigo Ah, é que nessa novela Eu não quero ser teu amigo Ah, eu preciso dizer Que te amo Te ganhar ou perder Sem engano Eu preciso dizer Que te amo Tanto Eu já nem sei se estou misturando Ah, eu perco o sono Tentando achar em cada gesto Uma bandeira Uma bandeira Eu preciso dizer Eu preciso dizer Eu preciso dizer que te amo Até o tempo passa arrastado Só pra eu ficar do seu lado Você me chora Você me chora Tanto 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 Imensa Pagando em verso Vim Vestido de Setim Na mão direita Rosas Vou levar Olha a lua Mansa se derramar Ao luar descansa Meu caminhar Meu olhar em festa Se fez feliz Lembrando a seresta Que um dia eu fiz Por onde for Quero ser seu par Já me fiz a guerra Por não saber Que essa terra encerra Meu bem querer E jamais termina Meu caminhar Só o amor ensina Onde vou chegar Rodei de roda Andei Dança da moda Eu sei Cansei de ser sozinho Laia, laia Verso encantado Meu namorado Meu namorado Errei Nas lendas dos caminhos Onde andei E no passo da estrada Só faço andar Tenho a minha amada Me acompanhar Vim de longe Léguas cantando vim Vou não faço trégua Sou mesmo assim Por onde for Quero ser seu par Já me fiz a guerra Por não saber Que essa terra Encerra Meu bem querer E jamais termina Meu caminhar Só o amor ensina Onde vou chegar Por onde for Quero ser seu par E lá, 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 lá dew Por onde for Quero ser seu par Tô fazendo amor com outra pessoa Mas meu coração vai ser pra sempre teu O que o corpo faz, a alma perdoa Tanta solidão, quase me enlouqueceu Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu minto, eu vivo sozinho, não sei te esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei Emoção foi embora e a gente só pede pro tempo correr Já não sei que amor, que será que eu falei Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede depois do prazer Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Só pensando no teu jeito eu amo de verdade E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Você que eu amo Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu minto, eu vivo sozinho, não sei te esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei Emoção foi embora e a gente só pede pro tempo correr Já não sei que amor, que será que eu falei Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede depois do prazer Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito eu amo de verdade E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Você que eu amo Eu aqui olhando o telefone Escrevendo o seu nome Escrevendo o seu nome Esperando uma resposta que eu já sei E se eu sei por que que eu fico feito por Sempre caio no seu jogo Olha só a armadilha que eu entrei Você mudou sua atitude Esqueceu de me avisar Agora sei por que Há outra em meu lugar Eu tento te entregar meu coração Você não quer saber nem diz que não Parece que amar quem não te quer Te faz sentir melhor ou mais mulher Pra que continuar agindo assim Não vê que desse jeito é ruim pra mim Um dia você para pra entender Que tudo isso volta pra você Pra você Eu aqui olhando o telefone Escrevendo o seu nome Esperando uma resposta que eu já sei E se eu sei por que que eu fico feito por Sempre caio no seu jogo Olha só a armadilha que eu entrei Você mudou sua atitude Esqueceu de me avisar Agora sei por que Agora sei por que Há outra em meu lugar Eu tento te entregar meu coração Você não quer saber nem diz que não Parece que amar quem não te quer Te faz sentir melhor ou mais mulher Pra que continuar agindo assim Não vê que desse jeito é ruim pra mim Não vê que desse jeito é ruim pra mim Um dia você para pra entender Que tudo isso volta pra você Eu tento te entregar meu coração Você não quer saber nem diz que não Parece que amar quem não te quer Te faz sentir melhor ou mais mulher Pra que continuar agindo assim Não vê que desse jeito é ruim pra mim Um dia você para pra entender Que tudo isso volta pra você Pra você Pra você Eu aqui olhando o telefone Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o amor Eu sou o seu apaixonado Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça Se me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu entender Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu entender Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem Sem você É nada sem você A minha vida e o meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível te esquecer Impossível te esquecer No meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta jeans Um beijo de batom Estão Estou pensando em te escrever Volta que eu te amo Em luzes de Neon Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas Minhas lágrimas molharam O pedaço de papel São retratos, vídeos, tapes e postais É uma confissão É uma confissão Na capa de um CD E essa música que eu canto Fez aos prantos Com saudades de você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver Eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio Ou da TV Eu amo você Que eu não existo Resisto sem você Eu procuro um amor Que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Nos seus olhos Quero descobrir Uma razão para viver E as feridas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre Numa fila de cinema Numa esquina Ou numa mesa de bar Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim Eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer Os meus segredos Eu procuro um amor Uma razão para viver E as feridas dessa vida E as feridas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser Pode ser que eu gagueje Eu vou tratá-la bem E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer Os meus segredos Eu vou tratá-la bem Mudaram Mudaram As estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que eu pra sempre Sempre acabar Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando penso em alguém Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Sem desistir Sem desistir Nem tentar Agora tanto faz Estamos indo De volta Pra casa Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Que tudo era pra sempre Motivos pra deixar Sem desistir Sem desistir Nem tentar Agora tanto faz Agora tanto faz Estamos indo De volta Pra casa De volta Pra casa De volta De volta De volta Pra casa É isso aí Como a gente Achou que ia ser A vida Tão simples É boa Quase sempre É isso aí Os passos vão Pelas ruas Ninguém reparou Na lua A vida sempre Continua Eu não sei parar De te olhar Não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não sei parar De te olhar De te olhar De te olhar É isso aí Há quem acredite em milagre Há quem cometa maldade Há quem não saiba dizer a verdade É isso aí, é Um vendedor de flores Ensinar seu filho A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar Oh É isso aí, é Um vendedor de flores É ensinar seu filho A escolher seus amores Não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar Ah, de te olhar De te olhar Mantire o distintivo de mim Que eu não posso Mais usá-lo Está escuro demais pra ver E eu me sinto até batendo Na porta do céu Bate, bate, bate Na porta do céu Bate, bate, bate Na porta do céu Bate, bate, bate Na porta do céu Mãe, tira esses revólveres daqui Mãe, tira esses revólveres daqui Com eles Nunca mais Vou atirar A grande nuvem escura Já me envolveu Me sinto até batendo Na porta do céu Bate, bate, bate 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 Na porta do céu Música Mãe, tira esses revólveres daqui Com eles nunca mais vou atirar A grande nuvem escura já me envolveu E eu me sinto até batendo na porta, na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu Na porta do céu Na porta do céu Ando devagar porque já tive pressa Levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só leva a certeza De que muito pouco eu sei Que eu nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha E ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada vou Estrada sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora um dia E a gente chega no outro Vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Ando devagar porque já tive pressa Leva esse sorriso Porque já chorei demais Ainda é cedo amor Mal começaste a conhecer A vida Já anuncias a hora de partida Sem saber mais A vida Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo, quando notares estás à beira do abismo. O abismo que cavaste com teus pés, ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncies a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida, em pouco tempo não serás mais o que és. Preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo, quando notares estás à beira do abismo. Abismo, abismo que cavaste com teus pés, abismo que cavaste com teus pés, com teus pés. Abismo, abismo que cavaste com teus pés, com teus pés, com teus pés, com teus pés. Choque entre o azul e o cacho de acaciais, luz das acacias, você é mãe do sol, a tua coisa é toda tão certa. Beleza esperta, beleza esperta, você me deixa a rua deserta, quando atravessa e não olha pra trás, linda e sabe viver. Você é linda mais que demais, você é linda sim, onda do mar do amor que bateu em mim. Você é forte, dentes e músculos, peitos e lábios. Você é forte, letras e musicais, todas as músicas que ainda hei de ouvir, no abaeté de areias e estrelas. Não são mais belas, não são mais belas, do que você, mulher das estrelas, mina de estrelas. Diga o que você quer, linda e sabe viver. Você é linda sim, onda do mar do amor que bateu em mim. Você é linda e sabe viver. Você me faz feliz, essa canção é só pra dizer e diz. Gosto de ver você no seu ritmo, dona do carnaval. Gosto de ter, senti seu instinto, ir no seu íntimo, nunca me faça mal. Gosto de ter, senti seu instinto, ir no seu íntimo, nunca me faça mal. Gosto de ter, senti seu instinto, ir no seu íntimo, nunca me faça mal. Gosto de ter, senti seu instinto, ir no seu íntimo, nunca me faça mal. Gosto de ter, senti seu instinto, ir no seu íntimo, nunca me faça mal. Se você vier para o que der e vier Comigo Eu lhe prometo sol Se hoje o sol sair Ou a chuva Se a chuva cair Se você vier até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar Ou num pedaço de qualquer lugar Desse dia branco Se branco ele for Esse canto, esse tanto, essa canção de amor Se você quiser e vier Para o que der e vier Comigo Se branco ele for Esse canto, esse tanto, essa canção de amor Se você quiser e vier Para o que der e vier Comigo 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 Eu tenho medo Medo está por fora Medo andar por dentro do meu coração Eu tenho medo de que chegue a hora Em que eu precise entrar No avião Eu tenho medo de abrir a porta Que dá pro sertão Da minha solidão Apertar o botão Cidade morta Placa torta Indicando A contramão Faca de ponta E meu punhal E meu punhal que corta E o fantasma escondido No porão Faca de ponta E meu punhal que corta E o fantasma escondido No porão Medo 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 Medo, medo, medo 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 Eu tenho medo de Belo Horizonte Eu tenho medo de Minas Gerais Eu tenho medo de Natal, Vitória Eu tenho medo Goiânia, Goiás Eu tenho medo Salvador, Bahia Eu tenho medo Belém, Belém do Pará Eu tenho medo Pai, Filho, Espírito Santo e São Paulo Eu tenho medo Eu tenho C Eu digo A Eu tenho medo Um Rio, Porto Alegre Um Recife Eu tenho medo Paraíba Medo Paranapá Eu tenho medo Estrela do Norte Paixão Morte 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 Aconteceu, eu tenho medo e ainda está pouco vir Morre o meu medo, isso não é segredo Eu mando buscar outro lá no Piauí Medo, meu boi morreu, o que será de mim? Mando buscar outro lá no Piauí Medo, meu boi morreu, o que será de mim? Eu mando buscar outro maninho no Piauí Eu mando buscar outro lá no Piauí Eu mando buscar outro lá no Piauí O Piauí Eu mando buscar outro lá no Piauí